Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Salve-se Quem Puder, hoje, quarta-feira, 4 de março. Alexia garantiu a Rafael que traria Kira do mundo dos mortos. A ideia dela é fazer com que o patrão tenha contato físico com a noiva que ele pensa ter morrido em Cancun. Kira aceita ver o noivo e vai para a empresa disfarçada, só que chegando lá, ela fica prestes a dar de cara com Renatinho. Assim que os funcionários vão embora, Alexia avisa Rafael que a conexão com Kira vai começar. Ele não está bem acreditando em Josimara, porém colabora com a amiga da noiva. Não me leva a mal, Josimara, é que você sabe que isso não vai acontecer. Mas tudo bem, eu espero você se concentrar, falará Rafael. Só preciso pegar uma coisa no saguão e já volto, girar Alexia já saindo. Ela vai até a escada onde marcou com Kira. Porém, a babá demora e ela estranha. Alexia nota que o elevador está subindo. Não acredito que a preguiçosa vem de elevador. Ainda bem que está disfarçada, diz Alexia. A porta do elevador abre e a atriz já vai brigando com a amiga, se afogada mesmo em Kira. Porém, quem está no elevador é Renatinha. Quer dizer que o espírito da Kira vai chegar do além de elevador. Essa é boa, debochará a ex-namorada de Rafael. Sem imaginar que Renatinha está com Alexia, Kira aparece e por pouco não é vista. Nesse mesmo capítulo, Renatinha pede que Renzo demita Alexia. Verônica arma um plano contra Micaela. Bia ignora Tarantino e ele se magoa. Fiona pede a Zezinho permissão para acompanhar pela internet o resultado do concurso de gastronomia do qual o pai está participando. Dominique fica chocada ao descobrir que Renzo agora é sócio de Rafael. E nos próximos capítulos, Úrsula terá um surto e dará uma surra em Luna. Fiz um vídeo sobre isso e você pode vê-lo clicando no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.